Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal. Gente, hoje eu quero mostrar para vocês aqui um esqueminha aqui, um sistema de energia solar ou para você economizar usando painel solar ou você comprando aí uma fonte para carregar esse sistema e usar só em caso de falta de energia, por exemplo. Então eu vou dar aqui, falar um pouco desses dois pontos aqui que você pode estar usando esse sistema. E aqui pessoal, eu estou usando baterias LIFE-PO4 da Calbi de 88A. Chega mais pertinho aí minha câmera, mostra pertinho aqui. Essas aqui são quatro células LIFE-PO4 pessoal de 88A da Calbi. Aqui como elas estão ligadas aqui em série, aqui está montada uma bateria em 12V. Aqui também tem uma BMS de 100A da JK, ela trabalha tanto com 4S quanto 8S, ou seja, trabalha com 12V ou 24V. Aqui como eu estou usando 12V, aí aqui essa sobrinha de fio eu coloquei aqui porque se caso um dia for aumentar para 24V, eu vou usar esses fios aqui também para configurar aqui em cima. Ok gente? Então os fios aqui eu estou usando aqui, o positivo dela, vem para esse disjuntor e do disjuntor vem para o positivo desse inversor e aqui o negativo, mostra aqui minha câmera, o negativo está saindo aqui da BMS, vem, entra no disjuntor, sai do disjuntor e vem aqui para o negativo do nosso inversor. Esse inversor aqui eu estou usando um inversor de 1.000W de potência nominal, 2.000W de pico, com entrada de 12V, com saída de 220V. Caso os seus equipamentos da sua casa forem 110V, aí você adquire aí um de entrada de 12V e com saída de 110V ou 127V, ok gente? E aqui pessoal, eu posso usar esse sistema aqui de duas formas, ou usando uma fonte para carregar o seu sistema de bateria e usar só em caso de falta de energia, ligando o ventilador, lâmpadas, dá para ligar várias coisas desde que não passe ali dos 1.000W ali do nosso inversor, então aí dá para usar pessoal, ventilador, televisão, lâmpadas, liquidificador. Então eu vou fazer aqui algumas demonstrações para vocês, mas antes eu quero falar um detalhe aqui, a parte do carregamento, vocês podem usar fonte usina. Muitas pessoas me perguntam, Luciano, eu posso carregar as Live Pro 4 com fonte usina? Sim pessoal, essa fonte usina aqui, muitas pessoas me perguntam, essa aqui é uma fonte usina de 12V de 200A, mas existe de várias capacidades, essa aqui é de 200, tem de 100, tem de 50, tem de 70, tem de 30, tem várias capacidades diferentes. Então você pode estar usando uma fonte dessa aqui para carregar suas baterias Live Pro 4, mas não é de qualquer jeito, ok pessoal? Se caso vocês quiserem comprar uma fonte usina para carregar esse sistema aqui e usar só em caso de falta de energia, o link de como você vai carregar ela com essa fonte vai ficar logo aqui abaixo também na descrição, caso você queira dar uma olhadinha, clica lá. Ou vocês podem usar aí um sistema Off Grid com placas solares. Nesse sistema aqui pessoal, se caso vocês forem usar aqui, Luciano, qual é o painel solar que eu vou usar para carregar essas baterias? Então vocês podem usar uns painéis que não ultrapasse ali os 450W, pode usar aí de 455 também, 450, 455W, fica bem bacana aí, porque lá vai ficar um carregamento ali, e se considera nas perdas, perto dos 30% ali de carregamento, também tem um sombreamento, de vez em quando passa nuvem, então vai ficar entre 20% e 30% ali o carregamento dela, e isso é bem bacana. O controlador de carga, se caso vocês forem usar para esse sistema, seria um aí de 40A pessoal. Um outro detalhe, caso vocês forem utilizar esse sistema aqui com os painéis fotovoltaicos, então assim, o painel de 455 ou 450W, ele vai ter uma perda ali, uma média de 25%, 20% a 25%, então ele vai carregar ali com aquela potência total de 450, vai ter sempre uma perda. Então se vocês forem usar durante o dia aí, cargas constantes, ou seja, ah Luciano, eu quero ligar um ventilador, eu quero ligar um computador, eu quero ligar aí lâmpadas, eu quero ligar aí televisão, todas essas coisas geralmente a gente deixa ligado por várias horas. Então desde que não ultrapasse ali mais ou menos 300W, dá para usar aí bem bacana, porque você vai estar usando a energia dos painéis fotovoltaicos, e ainda tem uma laminha ali para ficar mantendo a sua bateria carregada para usar aí durante a noite. Então aí, essas dicas aí é bem bacana pessoal. Então eu vou fazer aqui algumas demonstrações para que vocês possam ver agora. Bom, vamos fazer um teste aqui gente, com esse ventilador aqui, esse aqui é um ventilador da Arnon Turbo. Chega mais pertinho aqui minha câmera homem, para vocês verem aqui que está conectado, olha o fio dele, aqui ó, ele está conectado aqui na saída do inversor. Ok gente, aqui o inversor está ligado no nosso sisteminha aqui ó, então a energia que está chegando no ventilador vai ser das LifePio 4, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui também no aplicativo pessoal, bem bacana. Como vocês estão vendo aqui ó, chega mais pertinho minha câmera homem, está consumindo ali ó, 31W, que isso aí é basicamente ali o consumo do inversor, ele já está ligado né. Agora vamos ligar o ventilador, vamos lá. Olha lá pessoal, já está na potência máxima, chega mais pertinho minha câmera homem, olha lá a potência quanto está aqui gente, 100, dá para mostrar de pertinho, 152W pessoal, está consumindo aí a nossa bateria. Olha a corrente que está sendo drenada, 12A pessoal, muito show de bola. Agora deixa eu diminuir a velocidade aqui um pouquinho, para vocês verem, opa, para cá. Diminui um pouco, ele caiu lá para 139W pessoal, diminui mais um pouco, então 3 velocidades né. Olha lá, caiu para 80, 100, 110, 111, 110W. Por quê? Aqui é a potência do ventilador, né, mais a potência ali do inversor. O inversor também tem um consumo ali dele, quando passa ali pelo circuito. Então agora vamos ligar aqui gente, um aspirador de pó. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar nosso ventilador daqui, veja que bacana pessoal, isso aí não é falta de energia hein. E a quantidade de horas, eu vou deixar para vocês aí na tela, para que vocês possam ver quantas horas dá para ligar uma televisão, um ventilador e outras coisas mais. Vou conectar aqui esse aspirador de pó. Esse aspirador de pó gente, olha só, mostra aqui minha câmera mamãe, ele tem uma potência aí de 600W pessoal, 220V, 600W. Então vamos ligar ele aqui agora, deixa eu pegar o aplicativo para a gente ver para quanto ele vai aqui o consumo. Bora ligar? Vamos ligar agora gente, olha aqui, eu mostro aqui a televisão. Liga aí. Olha lá pessoal, 600W, olha aqui em cima, olha para quanto foi aqui ó, 641W pessoal. Está consumindo ali das nossas Life PO4 pessoal, aqui ó, olha aqui minha câmera mamãe. A energia que está indo para o aspirador de pó, está saindo daqui, não tem painel nenhum solar, só a energia armazenada nas baterias de Life PO4, está vendo gente? Então aqui o aplicativo também, você pode ver várias coisas aí, para quando você for ligar. Aqui dá para ver também a tensão que está em cada pet, cada célula, 3.16W, está vendo? Então é muito show de bola pessoal, está consumindo aqui 48A, top demais né? Então você pode estar usando várias coisas aí na sua casa, em caso de falta de energia, ou aí você pode usar o painel solar, como eu já falei, para economizar energia elétrica. Ok? Então se caso vocês quiserem adquirir esses produtos aqui, Cellular Life PO4, BMS, esse inversorzinho aqui, os links vão ficar logo aqui abaixo na descrição. Ok pessoal? Então se caso, vocês gostaram? Até o próximo vídeo! Tchau!